Pessoal, salve Maria! Vamos iniciar o sorteio na qual todo o dinheiro arrecadado foi em prol do tratamento de câncer da minha avó Maria Cesária. Bom, estou fazendo em frente a imagem de Nossa Senhora. Ela é minha testemunha de que está sendo um sorteio justo. Todos os nomes dos participantes estão dentro desta caixinha. Lembrando que quem comprou quatro números, o número está aqui dentro quatro vezes. Quem comprou vinte números, o nome está aqui dentro vinte vezes e assim sucessivamente. Vamos ver quem vai ganhar. Sacude bastante. Vou agora fechar os meus olhos para mim não ver qual papel que eu irei pegar. Esse aqui. Ai, meu Deus. Olha lá! Vamos ver quem foi o ganhador ou a ganhadora. Olha! Espera aí, vamos ver. Soraya! Parabéns, Soraya! Que Deus te abençoe. E você ganhou o terço e o kit de velas. E você ganhador ou a 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 ganhador ou Obrigado.